Olá galera, bem-vindos de volta a mais uma aula de literatura Eu sou o Anderson e hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o gênero lírico que foi o gênero que nós estávamos vendo na última aula Estabelecemos que o gênero lírico é um gênero cujo eu lírico, cuja voz poética tenta colocar todos os seus sentimentos para fora, tenta se expressar através da palavra através dos poemas e vimos toda a estrutura que compõe um poema Falamos de rima, de métrica, de ritmo, de estrofe, de versos, enfim Tivemos uma aula muito conceitual e até um pouco longa para falar sobre esses conceitos Hoje nós vamos falar sobre os três tipos de lirismo que eu terminei a última aula falando que existem três tipos de lirismo que estão dentro do gênero lírico Nós podemos ter o lirismo clássico, o lirismo romântico e o lirismo moderno Então hoje nós vamos diferenciar esses três tipos de lirismo para podermos encerrar os nossos estudos sobre o gênero lírico É importante, vamos começar obviamente pelo gênero, pelo lirismo clássico É importante a gente dar um pouco de contexto histórico, cultural Porque o lirismo clássico está dentro da arte clássica E esta arte era formalizada durante a Antiguidade Clássica Durante o período da Antiguidade Clássica Em que as manifestações culturais chamadas de greco-romanas Estavam todas concentradas em torno do mar Mediterrâneo Então a arte clássica é uma arte que tem como mote principal a busca pela perfeição Então é o culto às formas, é o culto aos monumentos É tratar de maneira realista o que está ao seu entorno Então a arte clássica tem essa ideia de ter um pé na racionalidade E sempre buscar um culto à forma, um culto à perfeição E não um culto aos sentimentos em si, mas sim à perfeição Mas se a gente está dentro do gênero lírico Obviamente que os poemas líricos, a literatura lírica Vai precisar falar de alguma maneira ou outra de sentimento Mas como que era esse falar de sentimento nos textos do lirismo clássico? Isso que é importante a gente saber hoje Como que era transmitido esses sentimentos Mesmo com uma arte que buscava tanto ser racional Ser mais racionalista e não tão irracional E não tão fincada no sentimentalismo, na subjetividade Então há algumas características centrais que a gente pode falar do lirismo clássico Que são principalmente a harmonia, a simetria, o equilíbrio das formas A concisão, a racionalidade Então se a gente para para pensar em simetria Tudo tem que estar simétrico, tudo tem que estar ali no devido lugar Não tem um espaço para subjetividade Quando a gente fala em concisão, quando a gente fala em equilíbrio de formas Tudo está dialogando entre si da melhor maneira possível Para que não haja uma interpretação subjetiva Então a arte clássica, o lirismo clássico tem essa ideia De que tudo precisa ser simétrico Tudo precisa buscar essa perfeição formal para poder se materializar Então a arte clássica busca essa perfeição formal Quando eu falo em racionalidade Quando a gente fala de sentimento, nós podemos ter sentimentos que são expressos de maneiras racionais Ou de maneiras irracionais E na arte lírica, na lírica clássica, perdão Esses sentimentos são sempre expressos de maneira racional Não há uma ideia do eu lírico mostrar a sua irracionalidade Mostrar que ele está pensando com o coração Não tem muito a ideia da mente na arte lírica clássica Então a gente pode falar, vai aparecer aqui na tela para vocês Algumas características básicas Tanto de forma como de conteúdo das artes líricas Lembrando que forma é a maneira em que aquele conteúdo artístico é construído E conteúdo é sobre o que aquela arte vai falar Sobre os temas que aquela arte vai abordar Então falando especificamente do lirismo clássico Primeiramente falando sobre sua forma A primeira coisa que nós temos que considerar São as formas clássicas que eram usadas Qual é a forma mais clássica de se escrever um poema? É um soneto Aquela construção clássica com quatro quartetos Com, perdão, com dois quartetos e dois tercetos Então os sonetos eram as principais maneiras de se escrever poemas Durante o lirismo clássico As principais construções que estão dentro do lirismo clássico Eram feitas através de sonetos Porque eram a forma mais clássica de se escrever literatura De se escrever poemas E também tinham oculto a forma A essa forma de dois quartetos e dois tercetos A esta estabilidade A esta concisão Então se o lirismo clássico busca sempre ser conciso Busca sempre ser estável Busca sempre ser assimétrico Nesse momento eles vão escolher o que? As formas simétricas As formas simétricas Tudo bem? Segunda coisa que nós podemos falar sobre a forma É a erudição O que é erudição? Erudição significa que é uma arte que vai ter uma linguagem É um tipo de texto Que vai ter uma linguagem rebuscada Vai ter uma linguagem de difícil entendimento Porque eu preciso usar as normas Eu preciso seguir as regras Eu preciso estar de acordo com as formas Então o lirismo clássico não vai ter uma linguagem fácil De fácil entendimento Vai ter uma linguagem erudita Uma linguagem de difícil entendimento Por causa desse culto A forma Outra coisa que nós podemos falar sobre o lirismo clássico É a ideia da métrica regular Nós vimos isso na nossa última aula A diferença entre métrica regular e métrica irregular Nós temos um poema com métrica regular Quando todas as estrofes possuem sílabas poéticas O mesmo número de sílabas poéticas E métrica irregular Quando as estrofes possuem diferentes números de sílabas poéticas Se o lirismo clássico busca cultuar a forma Ele tem que ter uma métrica regular Nada que é irregular vai poder dar certo no lirismo clássico Certo? Então sobre a forma nós temos essas três principais características O uso da forma clássica de escrita Que é o soneto Uma linguagem rebuscada E também a ideia da métrica regular Falando agora sobre os temas abordados pelo lirismo clássico Como principal tema nós podemos falar sobre o amor platônico E sobre as formas do corpo Amor platônico é aquele amor Que não tem a chance de se materializar Ele é um amor que você sente de longe Você sabe que a pessoa amada nunca vai estar a seu alcance Mas ainda assim você a ama Esta é a ideia de amor platônico Então esse era um tema trabalhado pelo lirismo clássico Formas do corpo também Principalmente as formas do corpo feminino Então como a ideia era cultuar o belo Cultuar a beleza das formas As formas dos corpos também entravam nessa temática lirista clássica E aí nós tínhamos principalmente em destaque as formas dos corpos femininos Ok? Belezas naturais também Isso está muito ligado à questão da arte plástica Das artes plásticas da época Porque se você para para analisar um monumento Todos eles vêm da antiguidade Então havia muito essa ideia de monumentos De contemplar monumentos históricos Então essas belezas Que são chamadas de belezas naturais daquela época Também eram contempladas nos poemas liristas clássicos Questões existenciais também já entravam Mas eram questões existenciais Não de uma voz poética em si Eram questões existenciais que serviam para Todos que liam aquele poema Essa era uma ideia bem constante do lirismo clássico Porque eu tenho que voltar a falar um pouquinho da racionalidade Se nós temos uma racionalidade Os poemas líricos não vão ser Apesar do eu lírico estar ali falando sobre o sentimento dele Ainda assim aquele poema vai servir para todo mundo Porque havia uma ideia de universalidade Era uma temática universal a todos Então todos poderiam se identificar com o que está sendo dito Com o que estava sendo dito em determinado poema Ok? Podemos falar também de mais dois termos De mitologia e da arte clássica propriamente dita Mitologia era sempre abordar alguma coisa relacionada Aos deuses mitológicos da época E a arte clássica, como eu já falei Era fazer esse culto aos monumentos históricos daquele período Para mostrar que o texto escrito Estava também em consoante com as correntes de arte plástica da época Então essa é a ideia geral do lirismo clássico É esse culto à forma, culto a tudo que era regular Culto à beleza, culto à perfeição E sempre tentando tratar de temas universais Nunca dar espaço para subjetividade Ser uma coisa mais objetiva, mais universal, mais racional, mais concisa Essa era a ideia central do lirismo clássico E para fechar, antes de a gente passar para o próximo tipo de lirismo Eu gostaria de ler um poema do lirismo clássico para vocês Chamado O Vinho de Hebe Ok? Prestem atenção nesse poema Está aparecendo aí para vocês Quando do Olimpo E prestem atenção Olimpo nós já temos o quê? Um deus mitológico Então já estou aqui abordando um aspecto da mitologia Quando do Olimpo nos festins surgia Hebe Risonha Os deuses majestosos Os copos estendiam-lhe Ruidosos E ela, passando Os copos lhe enchia A mocidade, assim, na rubrogia da vida Alegre e pródiga de gozos Passa por nós E nós também, sequiosos Nossa taça estendemos-lhes vazia E o vinho do prazer em nossa taça Verte-nos ela Verte-nos e passa Passa e não torna atrás o seu caminho Nós chamamos-la em vão E nossos lábios restam apenas tímidos ressábios Como recordações daquele vinho Gente, olha que interessante a analogia Que está sendo feita nesse poema Está sendo comparada a beleza de Hebe Que é uma mulher que passa por eles Enchendo as taças Todos estão com as mãos estendidas E ela passa enchendo as taças E faz-se uma analogia entre Hebe e entre a mocidade O que é a mocidade? A mocidade são os anos da adolescência, da juventude Isso é chamado de mocidade E ele faz, o autor faz essa analogia Entre a beleza de Hebe e a beleza da mocidade Ele diz que assim como Hebe, que é linda E passa enchendo os nossos copos A mocidade também Ela é maravilhosa e passa enchendo os nossos copos Porque estamos com as mãos estendidas E tem um momento em que ela passa E ela não volta atrás Não tem como a gente recuperar Então do mesmo jeito que esse Eulírico Não vai recuperar Não vai ter de volta o amor da Hebe Nós também não vamos ter de volta a nossa mocidade Essa é a analogia que ele faz nesse poema Então vejam Apesar do Eulírico estar falando de uma temática amorosa Porque ele está exaltando Hebe Exaltando a beleza de Hebe A perfeição de Hebe Porque os deuses do Olimpo Eram majestosos E sonhos Gostavam Admiravam muito a Hebe Então ele faz essa analogia Entre a mocidade e a beleza da Hebe O que é que torna esse poema um tema universal? A questão da mocidade Todos nós experimentamos a nossa mocidade A nossa juventude Então é uma temática com que todos podem se identificar Essa era a ideia do lirismo clássico Fazer esse culto à beleza E também tratar de temas racionais E temas universais Você tem um poema sobre sentimento Mas o poeta não está ali desesperado Ele está tratando daquilo com racionalidade Essa era a ideia do lirismo clássico Diferentemente do lirismo clássico O lirismo romântico Traz uma mudança de paradigma enorme Para como esse poeta Como essa voz lírica vai Essa voz poética vai expressar os seus sentimentos Se nós temos o contexto histórico do lirismo clássico ali Aquelas manifestações que ainda estão concentradas Em volta do mar Mediterrâneo As manifestações de artes greco-romanas No lirismo romântico nós já temos como pano de fundo Duas importantes revoluções A Revolução Industrial e a Revolução Francesa Que se dão naquele contexto De maior liberdade E uma liberdade que não está mais sendo conduzida Por deuses Mas uma liberdade que está sendo conduzida Por humanos Pelas próprias pessoas Pelo homem Homem no sentido genérico Então nós temos um período De grandes transformações sociais Acontecendo Que vão impactar diretamente Na produção artística Nós temos aí a nobreza perdendo o seu posto O seu status para a burguesia Então era necessário um movimento Que representasse Conseguisse abarcar todas essas mudanças E aí nós damos Goodbye Nós damos adeus Para esse equilíbrio Esse equilíbrio de formas Esse culto à perfeição Que era feito no lirismo clássico E nós nos abrimos Para formas mais maleáveis Mais flexíveis De fazer arte Ok? As principais características Do lirismo romântico Podem ser consideradas Primeiro A ideia do transbordamento sentimental Se nós tínhamos Do lirismo clássico Aquele poeta contido Aquele poeta extremamente racional Que apesar de estar falando Sobre seus sentimentos Tentava tratar tudo De uma maneira universal Concisa No lirismo romântico Nós vamos ter um poeta Que ele se derrama Ele transborda Seus sentimentos E ele está falando Sobre ele mesmo Ele vai colocar Tudo ali Para fora Então o culto Ao equilíbrio Tchau Não tem mais equilíbrio Agora eu vou apelar Não mais para objetividade Mas eu vou apelar Para subjetividade Ok? Estarei falando Sobre mim mesmo Quem se identificar Se identificou Quem não se identificar É sobre mim É sobre minha voz poética Não tenho mais o objetivo De alcançar Aí uma ideia De universalidade Como tinha Arte clássica Segundo aspecto Importante É a questão também Que eu já terminei Falando Da irracionalidade Nós não temos mais Uma questão De um homem racional O homem se torna Irracional Então essa irracionalidade Vai ser colocada Nos poemas Como temática E dos poemas Vamos mais uma vez Fazer aquela divisão Entre forma E conteúdo Primeiramente falando De forma Nós começamos Do lirismo romântico A abandonar Um pouco as formas clássicas E a ter uma maior Liberdade formal Então se nós tínhamos Do lirismo clássico Os versos alexandrinos Ou os versos Deca sílabos Agora aqui No lirismo romântico Perdão Nós vamos ter mais Redondilhas Redondilhas maiores Ou as redondilhas menores Vamos ter uma métrica Que apesar de ser regular Ela ainda assim Não vai seguir Tanto as formas clássicas Como acontecia No lirismo clássico Ela vai ter Uma maior liberdade Formal De métrica O nosso vocabulário Vai se tornar Um vocabulário Mais simples Porque eu preciso Atingir Agora Uma nova classe social Que surgiu Então eu preciso Conversar com essa nova Classe social Através dos poemas Então eu vou ter Um vocabulário Mais simples E não tão erudito Como era No lirismo clássico E também eu vou ter Marcas De exagero Sempre marcas De exagero Porque o poeta Tá se transbordando Sentimentalmente Então eu vou ter Reticências Eu vou ter Exclamações Eu vou ter Interjeições Eu vou ter Eu vou ter Nos poemas Sempre marcas Perdão Marcas que mostrem Que aquele poeta Está ali desesperado Se colocando Que aquele eu lírico Tá ali se colocando Colocando os seus sentimentos A sua sentimentalidade Para fora Externalizando Tudo que ele está sentindo Então Já há uma grande diferença Entre o lirismo Já conseguimos Estabelecer Uma grande diferença Entre o lirismo clássico E o lirismo romântico Enquanto o um está Totalmente equilibrado Totalmente racional O segundo está Ali se transbordando Sentimentalmente Trazendo A sua subjetividade Para fora Ok? Falando agora Dos quesitos de conteúdo Nós temos No lirismo romântico Uma ideia principal De nostalgia Então é uma nostalgia Do passado Ou é uma nostalgia Da infância Sempre essa ideia Nostálgica Essa ideia de Sentir falta De alguma coisa Nós também temos Poemas que abordam Muito a questão Da idealização Feminina Ou seja Eu vou tratar As mulheres De maneira Completamente Idealizada E não como Elas realmente são Essa é uma marca Central do romantismo É tratar As mulheres De forma Idealizada Mostrar visões Que não correspondem De fato A como Essas mulheres São Então Essa é uma característica Chave Para entender O lirismo romântico E para entender O romantismo Também vamos ter Um sofrimento amoroso É um eu lírico Que vai estar sempre Sofrendo de amor Porque ele não consegue Atingir aquele amor E a partir daí Ele vai ter Esse transbordamento Sentimental Ele vai ter Essas marcas De exagero Ele vai estar Sempre desesperado Sempre triste Sempre chorando Porque não consegue Alcançar aquele amor Então nós temos Essa temática Do sofrimento Do sofrimento De amor E também Temos uma temática De exaltação De elementos Nacionais Que também fez parte De uma das fases Do romantismo Você valorizar Imagens Nacionais Criar essa ideia De nacionalismo Então essas são As temáticas Importantes Para a lírica Romântica E antes de passarmos Para a lírica Moderna Eu vou ler Um poema Da lírica romântica Para vocês perceberem Bem Essa ideia Do poeta Se derramar Sentimentalmente Mostrar os seus Transbordamentos De sentimento Prestem atenção É um poema Do Álvares de Azevedo Pálida A luz Da lâmpada Sombria Sobre o leito De flores Reclinada Como a lua Por noite Embalsamada Entre as nuvens Do amor Ela dormia Era a virgem Do mar Na escuma fria Pela maré Das águas Embalada Era um anjo Entre nuvens Da alvorada Que em sonhos Se banhava E se esquecia Era a mais bela O seio Palpitando Negros olhos As pálpebas Abrindo Formas nuas Do leito Resbalando Não te rias De mim Meu anjo lindo Por ti As noites Eu velei Chorando Por ti Nos sonhos Morrerei Sorrindo A primeira coisa que gostaria que vocês reparassem são as exclamações As reticências Isso tudo é marca de exagero Marcas para mostrar que o poeta está querendo trazer uma noção de exagero Segundo Prestem atenção na segunda estrofe desse poema Olha só Era um anjo Era mais bela Era virgem do mar Isso tudo é uma ideia idealizada Uma mulher completamente idealizada do ponto de vista desse eu lírico Então está aí a idealização A temática da idealização da mulher E na última estrofe nós temos Nos sonhos Morrerei Sorrindo Então o poeta chega a dizer que ele vai morrer Também é uma ideia de exagero Completamente diferente do poema clássico que nós lemos E prestem atenção na estrutura propriamente dita desse poema Ele ainda é um soneto Ainda está-se usando um soneto Mesmo sendo um poema da lírica romântica Mas há uma liberdade maior nesse soneto Não há uma métrica tão regular como no poema que nós lemos do lilismo clássico E agora a gente vai falar sobre para fechar sobre a lírica moderna que fala que chega a partir do fim do século XIX começo do século XX em que já estamos localizados temporalmente dentro do que chamamos de modernidade E é uma modernidade que vem para trazer novos conceitos em relação à arte Vem para quebrar alguns padrões Quebrar alguns não Quebrar a maioria dos padrões estéticos e fazer uma inflexão de por que que a arte tem que sempre buscar o belo Por que também nós não podemos falar sobre o que não é muito agradável na arte Porque precisamos criar somente imagens do belo cultuar a forma Podemos também falar de coisas não tão palatáveis assim E ainda assim pode ser arte Então o lirismo moderno chega para refletir essa nova mudança essas novas estruturas mentais na arte Então nós temos a característica de novas estruturas mentais como eu já falei Nós temos a característica de rompimento com esses padrões estéticos E questionamento também O que é bonito e o que não é Esse conceito de belo é uma coisa muito relativa O que é belo para um pode não ser belo para outro Então essa é mais ou menos a discussão que a arte moderna e a lírica moderna consequentemente vai trazer É questionar esse conceito de belo Essa estética que é considerada bela É belo por quê? É belo para quem? Essa é a ideia da arte moderna Então voltando para aquela diferenciação entre forma e conteúdo e falando primeiramente de forma Primeira coisa que nós vamos reparar na arte moderna e na lírica moderna consequentemente são os versos livres No lirismo clássico e no lirismo romântico nós tínhamos ainda assim regras a serem cumpridas No lirismo clássico uma métrica regular e no lirismo romântico uma métrica que não era tão regular assim mas ainda assim seguia algumas regras No lirismo moderno não Os versos podem ser completamente livres terem rimas ou não terem rimas então tem uma métrica completamente regular não há mais essa preocupação com a forma não há mais essa preocupação com a estética Segunda coisa métrica irregular que eu já falei é neologismos Neologismos é quando você cria novas palavras que dentro daquele contexto que você está escrevendo o seu poema faz sentido Então os poetas modernos os poetas modernistas criavam inventavam palavras para poder se apropriarem dos seus sentidos mudarem os seus sentidos e darem novos significados aos seus textos Então quando a gente tem poemas com palavras que aparentemente criadas isso a gente chama de neologismo Nós podemos ter também um vocabulário inusitado e aspectos visuais Primeira coisa sobre vocabulário inusitado é você ter palavras que de acordo com a arte clássica ou com a arte romântica não seriam palavras que poderiam entrar num poema Então palavras inusitadas no sentido de incluir palavras que não estão ali de acordo com a tradição Não são palavras que estão dentro do português clássico do português da norma padrão porque eu preciso valorizar as variantes linguísticas Logo eu vou ter palavras que dizem respeito a diferentes regiões a diferentes culturas Então eu vou valorizar todos os falares e não somente o clássico E aspectos visuais nós podemos falar especificamente do concretismo porque há dentro do lirismo moderno um movimento chamado concretismo que é uma poesia visual uma poesia que busca criar imagens através do texto para tirar essa ideia de forma e conteúdo Então o concretismo ele está dentro do lirismo moderno e é ele que vai trazer esse aspecto de visualidade para dentro das poesias E das temáticas quais são as temáticas que esse lirismo moderno busca valorizar Temos que falar dos temas cotidianos não mais de amor e não mais de amor platônico de idealização mas eu vou falar dos temas cotidianos dos problemas atuais dos problemas que estavam acontecendo naquele período no período considerado modernidade Então eu vou abordar questões sociais questões cotidianas na poesia E se eu for falar de amor vai ser de uma maneira completamente irônica completamente diferente porque há uma atitude de hostilidade à tradição O modernismo tem essa atitude de hostilidade à tradição Então ele vai ser hostil com tudo que vem da tradição clássica Então se eu vou falar de amor eu vou falar de uma maneira ridicularizada não vou falar de uma maneira platônica de uma maneira sentimental Então há essa atitude de hostilidade em relação ao passado clássico Indústrias e máquinas que era um período moderno era um período da modernidade chegando Então há também de se falar de industrialização e de maquinização de uma sociedade Isso também era abordado nos temas da lírica moderna e os problemas atuais como eu já falei daquele período Esses são os grandes diferenciais entre o lirismo clássico romântico e moderno O lirismo clássico tem como mote o equilíbrio e a busca pela perfeição pela forma e a racionalidade O romantismo é um transbordamento de sentimentos que vai buscar sempre a irracionalidade e a subjetividade e a lírica moderna vai trazer essa ideia de quebrar com os padrões estéticos e não ter mais um culto à forma mas ter novas maneiras de estabelecer o que é arte Certo? Agora eu vou ler um poema para a gente fechar essa aula um poema chamado Sentimental que está dentro do lirismo moderno Eu quero que vocês prestem atenção logo no título que já é uma ironia porque quando a gente fala sentimental a gente lembra de sentimento lembra do romantismo lembra da lírica romântica mas prestem atenção em como ele vai abordar o romance nesse poema Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão No prato há sopa esfria cheia de escamas e debruçados na mesa todos contemplam esse romântico trabalho Desgraçadamente falta uma letra Uma letra somente para acabar o teu nome Está sonhando? Olha que a sopa esfria Eu estava sonhando E há em todas as consciências um cartaz amarelo Neste país é proibido sonhar Presta atenção Primeiro ele começa com um tom romântico porque ele está escrevendo o nome de alguém O nome de alguém que ele provavelmente ama Mas ele está se escrevendo esse nome com as letrinhas do macarrão que ele está comendo E há pessoas em volta dele na mesa no momento que ele está tentando escrever esse nome Né? Só que faltou uma letra para que essa paixão se concretizasse Não é possível que essa paixão se concretize porque tem uma letra Então o sonho dele não pode ser realidade porque faltou uma letra para completar esse nome E alguém que está sentado à mesa chama a atenção dele de volta para o mundo e pergunta Está sonhando? Olha que a sopa esfria Estava sonhando E há em todas as consciências um cartaz amarelo Neste país é proibido sonhar E aí nós temos uma crítica social no fim do poema Neste país é proibido sonhar que está obviamente falando sobre as questões econômicas sociais de desigualdade do Brasil e mostrando que é um país que não tende a valorizar sonhos valorizar desenvolvimento é um país em que as pessoas não têm o direito de sonhar isso vem embebido de uma crítica social Então é um poema que ao mesmo tempo que ele brinca com o romantismo ele também faz uma crítica ou uma problemática político-social aí do país né Então essa é comparar esses três poemas é muito interessante pra gente perceber esse caminho que a literatura faz ao longo do tempo né Gente essa é a nossa aula de hoje espero que tenha ficado claro a diferença entre lirismo clássico romântico e moderno e nos vemos na nossa próxima aula de literatura ok até lá